Olá, pessoal! Estou fazendo visita ao município do Careiro da Várzea. Estamos prestando conta do nosso mandato, conversando com a população através da tribuna popular, também fazendo a visita à Secretaria de Saúde, onde estamos falando da emenda parlamentar de 200 mil reais destinada a investimentos da saúde básica, conversando também com os agentes de combate às endemias, conversando com o sindicato dos produtores aqui do município do Careiro da Várzea e, portanto, vendo os problemas aqui enfrentados, principalmente por conta da pandemia do coronavírus, mas também devido à enchente, a maior enchente da história e que causou muitos prejuízos e por isso que nós estamos cobrando ajuda do governo federal e do governo do Estado para ajudar os produtores e as famílias que tiveram grandes prejuízos nesse período. Portanto, a luta continua e a prestação de conta do nosso mandato.